Já tô habilitada, tenho até moto, mas tô cheia de dúvida, porque todas as aulas, de fato, foram feitas em uma pista, né? Não na cidade como ela é. Então, o Oliver voltou, instrutor da YRA, pra tirar nossas dúvidas do dia a dia mesmo. Então, fica aí até o final, que com certeza a gente vai sair daqui, pilotos melhores. Bora! Bom, minha primeira pergunta é posicionamento, Oliver. Qual que é o jeito certo de eu ficar aqui em cima? Muito importante. Acha uma posição pra você ficar com o corpo ereto e que permita que seus braços fiquem levemente flexionados e nunca deixar as pernas pra fora. Ó, eu tava aqui e o certo é aqui na frente. E dá mais estabilidade mesmo. Tô me sentindo bem, mas segura já. Próxima dúvida é do retrovisor, porque eu não sei como ajusta. Não tem igual a referência que a gente tem no carro. Isso mesmo, Paula. A referência aqui são os seus ombros. Você não pode ajustar de forma que só apareçam os seus ombros aqui no retrovisor. Eles têm que ficar pra fora, de forma que você consiga visualizar os veículos dos dois lados. E lembrando uma dica importante, hein? Sempre confirmar com a cabeça. Aqui também tem ponto cego, né? Aqui também tem ponto cego. Outra dúvida muito básica que eu não aprendi ainda. Como eu freio? É com os dois, só com um? O que eu faço? Esse é um assunto, Paula, que gera muita discussão. Mas não tem erro. Freio que para a moto é freio dianteiro. Lado direito. Lado direito. Então você vai usar o freio dianteiro, combinado com o freio traseiro, sempre. E posicionamento em ladeira ou descida? Para onde eu jogo o meu corpo? Muito bem. Enquanto você estiver subindo uma ladeira, você pode colocar o seu corpo levemente para frente para compensar esse sentimento de gravidade. Só um pouquinho. Você vai naturalmente também fazer esse movimento. Para trás, não. E na ladeira, para trás? Na ladeira, quando você estiver subindo para frente, quando você estiver descendo, você pode colocar levemente para trás também. E se você estiver arrancando, né? Estiver parada na ladeira e sair, a dica que eu dou é segura a moto no freio traseiro. Apenas começa a acelerar, sentiu que a moto vai sair do lugar, solta o freio traseiro. Ah, tá. Então, se eu parar numa descida ou numa subida, eu uso esse aqui para ir soltando esse acelerador. Como uma embreagem mesmo. Exato. Para tirar aquele receio da moto voltar um pouquinho. E curva? Como que eu me posiciono? E para onde eu coloco o meu peso? O primeiro segredo é você observar o seu olhar. O seu olhar deve estar sempre dentro da curva, olhando o seu objetivo, que é o final da curva. Ele me ensinou isso na pista, vocês lembram, né? E eu usei e com certeza ajuda. A cidade vai ajudar mais ainda. Exato. Então, naturalmente, o seu corpo vai acabar se posicionando. Para curvas mais fechadas, aí você pode, então, fazer uma leve pressão com o pé oposto à curva, ao lado da curva que você está fazendo. Tá. Então, se eu estou indo para a direita, força aqui. Força um pouquinho aqui. E o pé esquerdo. E o braço? Você pode posicionar o braço um pouquinho para fora, do lado da curva que você está fazendo. Está fazendo uma curva para a direita, pode abrir um pouquinho o braço aqui para a direita. Está fazendo uma curva para a esquerda, um pouquinho aqui o braço esquerdo. E eu não preciso ir para frente, né? Como eu fiz agora. Não. Não faça isso até para você não colocar a carga do peso do seu corpo sobre o guidão. E isso pode te limitar aos movimentos. Se você ainda tem alguma dúvida de pilotagem, já comenta aqui que eu volto e chamo o instrutor da YRA para te ajudar. Fui. Até a próxima.